De que adianta voar de avião? De que adianta esse azul? Joga meus versos nessa imensidão Toda a beleza de um blue De que adianta esse peito que canta Rasgando a garganta de tanta emoção De que adianta eu sonhar com você E viver nesta solidão De que adianta contar o dinheiro? Se ele nunca vai sobrar De que adianta toda loteira? Minha alegria é vulgar De que adianta minha calça branca No meu sapato azul Se eu persegui toda essa multidão E não vi ninguém como tu De que adianta esse carro veloz Se ele não me traz você De que adianta eu pensar em nós Se eu nem consigo te ver De que adianta querer ser poeta? De que adianta sonhar? Se minha alma for até a lua Vai só te buscar De que adianta De que adianta escrever pelos muros Frases de amor pra você De que adianta perder alguns quilos Ficar bonito pra quê? De que adianta sair nos jornais Cantar na televisão Sem teu abraço e sem teu querer De que adianta viver? De que adianta viver?